Então pessoal, o Valberweiss aqui na voz, vídeo bem rápido só para manter vocês informados e chegou a hora de novidades, temos atualizações disponibilizadas, mas antes lembrando que na descrição vai estar um link direto para que você saiba quais dispositivos irão receber a HyperOS Beta 2, assim como aqueles que não receberão mais atualização. Basta você entrar no link que eu vou deixar na descrição com essa lista completa, desde os aparelhos da série C até os topos de linha, ou seja, aqui a gente não discrimina nenhum dispositivo e lembrando que aqui você vai encontrar um sumário para que você vá direto aonde você quer. E notem que aqui até os aparelhos que não irão receber mais atualizações, vocês vão encontrar por aqui. Basta você clicar diretamente, modelos suportados pela atualização da HyperOS 2 Beta está aqui, como vocês estão vendo, tudo completinho, até mesmo os próximos vídeos que irão receber junto ao cronograma. Ou seja, a gente tem o primeiro lote, segundo e terceiro. E aqui vocês vão encontrar todas as informações, beleza? E lembrando que as atualizações que eu passar aqui nesse vídeo, basta você entrar lá no nosso site, na barra de pesquisa, coloca o nome do seu aparelho que vai aparecer todas as informações, porque todas as páginas são atualizadas diariamente. E começamos com o Xiaomi 11T. Notem que a região por aqui é Rússia, HyperOS 1.0.6.0 é a compilação e notem que todas as atualizações mencionadas aqui já são com patch de segurança para outubro. Se o seu dispositivo tem atualização inferior a outubro, isso quer dizer que você tem uma atualização para fazer. é só entrar lá, baixar atualização e atualizar manualmente. Lembrando, não danifica o seu dispositivo, a opção é para isso. Via OTA demora, é só você baixar e atualizar pelo pacote de atualizações. E notem que não só na região Rússia, o Xiaomi 11T foi atualizado, ele também recebeu na região Europeia, região Indonésia, região Turquia e região Taiwan. Ou seja, todas as regiões Xiaomi 11T atualizadas. Notem que o Xiaomi 13 Pro também recebeu na região Taiwan, também recebeu na região Taiwan, mas não só na região Taiwan, ele também recebe na região Rússia. Notem que é a mesma compilação, 1.0.9.0, patch de segurança para outubro de 2024. E notem que ele também foi atualizado na região indiana. Por aqui, o Xiaomi 13 Ultra também foi atualizado. Notem região Rússia, a HyperOS 1.0.10.0 é a compilação, patch de segurança outubro de 2024. E prestem atenção que ele também foi atualizado na região Taiwan. Tivemos também para a região Mi, a região global padrão. E tá aí o Xiaomi 13 Ultra sendo atualizado em todas as regiões. Notem que o Xiaomi 13 também começa a receber, por aqui chega na região Rússia. Rússia. Notem que o Xiaomi 13 traz o patch de segurança para outubro de 2024. Não só para a região Rússia, mas a região Taiwan também foi atualizada. Patch de segurança para outubro e a compilação é de número 1.0.7.0. Prestem atenção que a região Mi desse mesmo dispositivo também foi atualizado. A compilação por aqui já muda. É de número 1.0.9.0. E agora tá aí o Xiaomi 12T Pro também recebendo as suas atualizações. Por aqui a região é Rússia, HyperOS 1.0.6.0. Notem que traz uma Xangelog enorme para esse patch de segurança para outubro de 2024. E notem que ele também foi atualizado na região Taiwan. A compilação por aqui é de número 1.0.8.0. E prestem atenção que ele também foi atualizado na região Japão. Começa a correria para atualizar esses dispositivos. Lá naquele post que eu vou deixar que vai ser o primeiro link da descrição. Vocês vão entender o motivo pelo qual todos eles começam a receber em todas as regiões. Porque aparelhos como o Xiaomi 12T Pro também vai receber a sua versão beta 2. Ou seja, primeiro vai chegar as versões beta para aqueles que fizeram lá no programa a sua inscrição. Para depois sair aberto ao público. O link do vídeo para você ser um testador beta também vai estar na descrição. E notem que ele começa a receber em várias regiões. Notem que a Turquia também foi atualizada. Tá aí o Xiaomi 12T Pro com uma Xangelog enorme por aqui. Notem que o Xiaomi 12 Pro região Índia também foi atualizado. Está aí a HyperOS em sua copilação de número 1.0.7.0. Por aqui ele também foi atualizado na região Indiana. Notem que o Redmi Note 12 Pro Pro Plus também foi atualizado. A região por aqui é Turquia. HyperOS 1.0.6.0 é a copilação. Prestem atenção. Uma Xangelog por aqui bem considerável para esse dispositivo. Que traz o patch de segurança para outubro de 2024. Notem que o Redmi Note 12S na região Mi, a região global padrão. Também abre passagem. E tá aí a HyperOS em sua copilação de número 1.0.11.0. E notem que traz o patch de segurança para outubro de 2024. Por aqui pinta o Xiaomi 11T na região Rússia. HyperOS 1.0.6.0 é a copilação. Patch de segurança outubro de 2024. Mas não só na região Rússia esse aparelho foi atualizado. Notem que ele recebe na região Europeia. Ele também recebe na região Indonésia. E notem que ele recebe também na região Turquia. E por aqui na região Taiwan também. Notem que o Redmi Note 11 Pro Plus 5G também foi atualizado. Lembrando, é o mesmo Poco X4 Pro 5G. Beleza? Não se perca. E tá aí como vocês estão vendo a HyperOS em sua copilação de número 1.0.9.0. Patch de segurança outubro de 2024. Notem que esse mesmo dispositivo também foi atualizado na região Mi. A região global padrão. E por aqui a copilação é a mesma. E notem que ambas regiões traz o patch de segurança para outubro de 2024. Notem que o Poco F5 5G também foi atualizado. A região por aqui é Rússia. E tá aí com o patch de segurança também para outubro de 2024. E a copilação por aqui é de número 1.0.9.0. Tivemos também para a região Taiwan para esse mesmo dispositivo. A copilação por aqui já muda. É de número 1.0.8.0. E tá aí o mesmo dispositivo também sendo atualizado na região Indiana. A copilação muda. É de número 1.0.13.0 para esta região. Mas ambas as regiões traz o patch de segurança para outubro de 2024. Notem que ele também foi atualizado na região Indonésia. E tá aí com o patch de segurança também para outubro de 2024. Ou seja, Poco F5 5G recebendo em todas as regiões. Notem que aparece por aqui o Redmi 13 5G que é o mesmo Poco M6 Plus 5G. Que é o mesmo Redmi Note 13R. Ou seja, em determinadas regiões esse mesmo dispositivo tem outro nome. E tá aí a HyperOS em sua copilação de número 1.0.10.0. Região por aqui, Indiana. Patch de segurança outubro de 2024. Notem que o Poco M6 Pro que é o mesmo Redmi 12 5G. Começa também a receber as suas atualizações com o patch de segurança para outubro de 2024. E a copilação por aqui é de número 1.0.10.0. Tivemos atualizações também para o Xiaomi 14T Pro. Notem que a região por aqui é Mi, a região global padrão. E tá aí a HyperOS em sua copilação de número 1.0.8.0. Ele também foi atualizado na região Rússia. A copilação por aqui muda. É de número 1.0.6.0. E tá aí, como vocês estão vendo, o Xiaomi 14T na região europeia também recebendo a sua atualização. A copilação é de número 1.0.11.0. Patch de segurança para outubro de 2024. E notem que o Xiaomi 14T Pro na região Taiwan também foi atualizado. Ou seja, Xiaomi 14T Pro junto com o Xiaomi 14T recebendo em todas as regiões. E trazendo o patch de segurança para outubro de 2024. E notem que o Xiaomi 14 na região Taiwan também foi atualizado. Junto com a região Indonésia, região Rússia, ou seja, todas as regiões. Quer informação sobre um aparelho específico? Deixa para mim nos comentários todos os links com todas as atualizações. Cada um com a sua página lá no nosso blog. É só você buscar pela informação que você vai colher tudo. Porque todas as páginas são atualizadas em tempo real. Um forte abraço a todos. Não esquece de deixar aquele like maroto para fortalecer. E a gente se vê no próximo vídeo. Fui!